O final de semana foi de muita festa, pula-pula, escorrega, algodão doce. A comemoração é porque chegou no Jardim Campina Grande, a unidade do Instituto Redenção. O vereador Felipe Marquesi, que acompanha o trabalho da associação, esteve no evento que marca o início das atividades no bairro. É um instituto muito sério, que tem feito a diferença em Campinas. Quero parabenizar a diretoria deste local, o pastor Altair, aqui da Igreja Batista, da região do Campina Grande, que tem feito um trabalho social muito forte. O instituto já existe em Campinas desde 2012. A unidade no Jardim Campina Grande é a quarta na cidade. De manhã a criança vai para a escola. À tarde ela vai poder estar aqui fazendo um reforço escolar, participando de uma aula de taekwondo, de jiu-jitsu. Com certeza, tirando elas das ruas, com certeza mudará muita coisa na vida delas. O presidente do instituto falou o que a unidade vai oferecer para a população. Em torno de 12 oficinas, entre elas inglês, violão, karatê, futebol, libras, artesanato. Segundo o diretor, a educação muda vidas. O nosso propósito é fundamentá-las dentro da justiça, da verdade, orientando, tirando daqueles caminhos que pode levar para as drogas, para o crime e todo tipo de maldade aí fora espalhada. A Paula, que é mãe de dois adolescentes, não perdeu tempo e já fez a inscrição dos filhos dela. Foi ótimo abrir essa inscrição, que assim eles têm uma ocupação, não fica à toa na rua, correndo risco de se envolver com outras coisas ilícitas. E até ela aproveitou a oportunidade. Eu vou fazer artesanato aqui, vai ser feltro, costura em feltro, é bom. A gente pode até ganhar um dinheirinho fazendo artesanato. E para quem perdeu a chance de fazer a inscrição para alguma das 12 oficinas, dá tempo. A ONG vai estar já funcionando a partir de segunda-feira, das 8h30 da manhã, até 16h30 da tarde, de segunda a sexta, todos os dias. Então, quem não conseguiu hoje, pode vir, faz no meio da semana e na próxima semana já começam as oficinas aí a todo vapor. Muita festa, muita alegria no Campina Grande, uma região que precisa ser olhada e que o Instituto Redenção, abrindo essa quarta unidade, tem feito. E com certeza fará muita diferença na vida das pessoas e das famílias aqui da região.